Pra proclamar a vida Vem de rolê família Que bom sua companhia Na melodia e espécie É a poesia amiga Que se apresenta ali Na sintonia Essa batida é odisseia Colônia freguesia Vai romper e feria Rompe fronteira a vida Nem quem vai bater perna Sem choro e mexeria Velhos que vem de cima Fazendo bem Buscando alguém que te completa Oh, se eu não sou batizado Quantas Ave Maria Vai pagar meus pecados Mesmo na Babilônia Fiz seu nome louvado Perdão não deveria Tá rezando sentado Oh, é tudo menos morrer Na guerra eu fiz meu sangue escorrer Na mesma fiz minha dama sofrer Nublado pra carai vai chover Quem veio pra lutar não faz menção de correr Oh, ouvi dizer Engatilha então puxa Viver na covardia de uma frase tão curta Frieza na palavra pelo timbre te assusta Será que Deus perdoa a atitude de puta? Saludar rua é respeito Ninguém tá pra testar meu conceito Pastor ore por nós desse jeito Passou o que tá feito Tá feito Palavra vai num tiro Eu tô mandando no peito Pleu Olho fechou samurai Chinês jamaicano demais Daqui pra frente Roma não cry Então não chores mais Onde lágrimas cai Respeito é conceito Amor no peito Vale mais Pra proclamar a vida Vem de rolê família Que bom sua companhia Na melodia espeta É a poesia Amiga que se apresenta ali Na sintonia Essa batida é odisseia Colônia freguesia Bairro periferia Rompe fronteira a vida Neguin vai bater pera Sem choro e mexeria Velos que vem de cima Fazendo bem Buscando alguém que te completa Buscando alguém que te completa Neguin bate perna Atrás do que te faz feliz irmão E não se entrega Sou covarde e execução A luz do dia E família unida Que tá na luta Sem estia É Acaminhar Desiste fé Que Deus te dê sabedoria Pra ficar de pé Nem mole Não vejo os irmão Correndo atrás Sem oportunidade Voltar com o casarão Jamais Memórias traz Histórias desleais Quer viver mais Então honre seus pais Fatos reais Só menor delinquente Que não tá mais com a gente Se foi tragicamente Moleque Simples Quer vencer Mete bronca A rua Quer você de ouro Misuro E nave Mostra Até aqui Trombei geral Firmeza total Sumiu Tá firmão Converteu Tá no sal Mil grau Molecadinha De 12 canos Cerrado Carro é baixado Trampado de som Tudo que vi Vive foi aprendizado Fumando um baseado Escrevendo um som E a carriata Leva mais um tom memorial Um dia vem O outro vai Tá tudo normal Paz, amor Liberdade Uma mente educada Eu ando à vontade Em qualquer quebrada Indisciplinados Pagaram caro E o preço é alto Dinheiro não é mato Dividas que se pagam com a vida Então dobre os joelhos Relaxa a mente Pra aliviar os desejos Liga meu tio pra Rafael Alisson Bringel Se é Orlando Elmer colombiano Malandra Kivy Não esquece Que o amor pela rua É o que move A essência do rap Pra proclamar a vida Vem de rolê Família Que bom sua companhia Na melodia Espetra E a poesia Amiga Que se apresenta ali Na sintonia Essa batida É odisseia Colônia Freguesia Vai romper E feria Rompe fronteira A vida Ninguém vai bater Pera Sem choro E mexeria Velos que vem de cima Fazendo o bem Buscando alguém Que te completa E classe C Classe B Classe A Nada se difere Quando a fome apertar Igualdade Disciplina E compaixão Coração na mão Sem união Que se difere E classe C Classe B Classe A Nada se difere Quando a fome apertar Igualdade Disciplina E compaixão Coração na mão Sem união Que se difere Então A vida como deve ser Emocional Se encarrega de você Realidade inventada Eu não quero Prefiro simples Natural De modo certo Se tem direito ao rap Então eu canto Jingo como mestre Bimba Ando com meu sambo E pelas ruas Ou driblando Que não soma a vida Testando a fé No dia a dia Paciência amiga Sozinha toda Teoria Estratégia E primazia Pra chegar A vaticanela Sem desistir Sem se amarelar bem Sempre nova Sempre E mais além Rente Na dimensão certa Percepção honesta Toda aquarela Vira rap Nessa odisseia Deixa que eu Passa régua Passa minha letra esperta Gasper calote Mãe Pincar languim Somando ideia Pra proclamar a vida Vem de rolê Família Que bom sua companhia Na melodia Especial É a poesia Amiga Que se apresenta ali Na sintonia Essa batida É odisseia Colônia Freguesia Bairro periferia Rompe fronteira A vida Ninguém vai bater Pera Sem choro e mexeria Feliz que vem de cima Fazendo bem Buscando alguém Que te completa Bairro periferia